Finalmente, eu trago a resenha do Hassvat X, né, da marca Lixane. Eu sei que eu estava devedor com o meu público de trazer mais a marca Lixane por aqui, mas infelizmente, por problemas de logística e técnicos, eu acabei não colocando a mão logo no lançamento nisso, tá? E também eu demorei um pouco mais, porque eu estava analisando a fragrância, estou totalmente perfumado com perfumes, estou aqui com a tirofativa, enfim, então eu precisava fazer algo mais... mais bem trabalhado, tá? Então, eu sei que eu teria essa... eu tenho essa responsabilidade de estar cobrindo o mais rápido possível, mas a gente faz o possível, gente. O que dá para a gente fazer, a gente faz. O que não dá, a gente espera uma oportunidade. E hoje é um grande dia. Nesse exato momento, não é uma grande novidade, a linha X, porém ainda tem gente querendo consultar, saber e tal, e eu vou dar minha opinião sobre isso. Tem quase um ano que isso já foi lançado, só não me engano tem quase um ano, mas eu vou dar minha opinião, porque é relevante, a marca Nishane é bem pedida por aqui, eu fiz uma enquete e o pessoal quer saber bastante, porque realmente as pessoas que resenham Nishane ficam mais no Hassivate, no Hassivate tradicional, ou ficam mais no Nishane An, então agora eu vou falar da linha X, né? Eu testei, acho que a maioria dos perfumes da linha X, se não me engano são quatro, porque eu testei três, vou falar aqui o que eu achei, tá? Mas vamos direcionar agora o Hassivate X, tá? Antes de eu começar essa resenha, eu vou se inscrever no canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações, tá bom? Canal Potecário, primeiro de maior canal da perfumaria no Brasil, quase 10 anos falando sobre essa perfumaria. Hassivate X, esse perfume foi lançado ano passado, tem mais ou menos uns 6 a 8 meses que foi lançado, não chega um ano, isso aqui quando foi lançado foi um hype muito geral, geral mesmo, em muitos lugares estava difícil de achar essa fragrância, por exemplo, na Europa foi extremamente impossível de achar essa fragrância, a Nishane priorizou os Estados Unidos, né? Para lançar a linha X, na Europa talvez a Nishane segurou, porque ela estava montando, agora deve ter montado, uma loja em Paris. Talvez ela segurou o lançamento para lançar na sua loja física. Então foi praticamente impossível ter esse perfume na Europa, na época do seu lançamento. Hoje já está totalmente diferente do cenário, eu consegui pôr a mão nisso, testei, estou totalmente perfumado. Vamos usar a proposta aqui, né? A RACIVAT X é a nova interpretação do sucesso global de Nishane, lançada em 2017, homenageando o tradicional personagem do jogo da sobra, com a estrutura chipreica, exala elegância, competência e amor pela arte. Essa fragrância tem uma mini resenha aqui, eu não vou, o vídeo vai ficar muito longo, mas é um vídeo um pouco mais de chuto, tá? Não é um perfume complexo, não é perfume com aquela cultura monstra, tá? Mas primeiro vamos à apresentação do frasco. É igual a do RACIVAT, porém tem um X aí, né? Apresentação bonita. E vamos às notas. Abacaxi, bergamot, menta rosa, explosão inicial. Notas médias, lima, flor de laranjeira tunisiana, ou da Tunísia, né? E jasmin, notas básicas, vetivera, etiano, cedro e patchouli. O que eu devo falar desse perfume? RACIVAT é um produto que vendeu, ainda vende muito. Foi um sucesso mundial, mas as pessoas faziam vistas grossas para o músculo de carvalho. Então tinha uma população aí de usuários que realmente achava demais aquele músculo de carvalho e não curtiu o perfume, tá? O que a Lichane fez? Nessa linha X eu percebo que são perfumes, não em todos, mas pelo menos em RACIVAT X, eu percebo que o perfume se tornou mais comercial, mais fácil de agradar, porque ela tira o músculo de carvalho, coloca o vetiver e o cedro. Quando a Lichane faz isso no RACIVAT, tira o músculo de carvalho, o vetiver e o cedro, o perfume, ele aumenta em agradabilidade. Ele aumenta em agradabilidade, tá? É isso que eu falo para você. Então a explosão inicial você tem o cheiro do RACIVAT, abacaxi, cítricos, enfim. Já no background eu já começo a sentir uma nuance diferente, tá? Porque através do background o perfume começava a secar, no RACIVAT 2017, eu já recebia uma pancada muito forte de musgo, quase defumado, igual o Orion da Tiziana Terence, tá? Esse musgo é nessa hora que não agradava a esbagadora maioria das pessoas. E em vez de entrar um musgo, entra o toque amadeirado do vetiver e do cedro, junto com um toque floral, tá? O que deixa essa fragrância mais agradável. Porém, o que eu pego aqui? Uma fragrância menos intensa do que o RACIVAT. De 2017 no lançamento. Porque o RACIVAT hoje em dia não sei se você sabe, o RACIVAT ele foi reformulado. Ele não tem mais aquele desempenho dos primeiros lotes, 2017, 2018, 2019, 2020. Na qual eu fui o primeiro a falar do RACIVAT no Brasil. Quando nem falava em perfumaria de nicho no Brasil. Em canais do YouTube, claro. No modo geral, esse perfume tem o mesmo desempenho do RACIVAT atual. Um bom desempenho. Um bom desempenho. Que na minha pele chega a 12 horas de fixação e a 3 horas de projeção. O outro dos primeiros lotes era mais poderoso e mais intenso. Chegando a fixar na minha pele 24 horas. O dobro da fixação e uma projeção de 4, 5 horas. Sim. Experiência minha, na minha pele. É óbvio que eu não culpo a Lichane por tudo. Por reformular o maravilhoso RACIVAT. Porque a Infra, que é o órgão regulador de como é os perfumes. Segundo alguns perfumistas dizem. Ela pega pesado com as marcas de perfume. Querendo que as marcas se enquadrem aos padrões. Enfim. E os perfumistas e as casas tenham um trabalho incomensurável. Para estar fazendo a reformulação. Enfim, cara. Você não sabe a dificuldade que é. De você ser apertado pela Infra e órgãos regulatórios. Então, eu compreendo também a Lichane. Porque ela tem que se enquadrar ao mercado. Então, ela é multada e várias outras situações. O RACIVAT é um perfume maravilhoso. Mesmo deixando de ser aquela potência que era. E o RACIVAT X também é um bom perfume. Não deixa de ser. Não é um mau perfume. Porém, é que é um perfume mais comercial. Um perfume mais agradável. Com a retirada do musgo de Carvalho. E do Tossé de Vertiver. Que são ingredientes fáceis de agradar. Já falei do desempenho. Já falei da fragrância. O que eu pego também? Esse RACIVAT, na minha opinião. É o RACIVAT mais jovial também. Percebo que o RACIVAT X é um perfume mais jovial. Pegando desde um adolescente. Até um homem mais maduro. Então, eu percebo que essa retirada do musgo de Carvalho. Que realmente, o musgo de Carvalho. Ele tem essa tonalidade mais pesada. Que deixa as fragrâncias mais clássicas. Mais maduras aqui. O RACIVAT. Tirou o musgo de Carvalho do RACIVAT. Colocaram ingredientes como o Vertiver e o Cero. Deixou um perfume mais fácil de agradar. Com o cheiro do RACIVAT. É isso que eu falo para você. Compensa. Sim, compensa. Uma experiência. Se você já tem o RACIVAT. E o RACIVAT já acabou. Está acabando. Compensa você adquirir o RACIVAT X. Porque o RACIVAT X. Principalmente se você é um cara um pouco mais jovem. Eu acho que vale a pena você ter o RACIVAT. Nesse quesito. Ser uma pessoa mais jovem. E também você que é um homem mais maduro e gostava do RACIVAT. Porém não gostava da parte do musgo de Carvalho. Ou nunca gostou do RACIVAT. Eu convido você a colocar o RACIVAT X. Colocar a mão no RACIVAT X. Porque ele é bem mais agradável. do que o outro RACIVAT que eu não tenho o musgo de Carvalho. A minha nota para RACIVAT X. Na minha opinião é 11 de 10. É um perfume excelente. Porém na minha opinião. Eu ainda prefiro mais o RACIVAT tradicional. Tá bom? Eu acho que combina mais comigo. Um perfume mais sóbrio. Tá? Um perfume um pouco mais sério. É isso que eu falo para você. Então nota 11 de 10. RACIVAT X. Da marca Nishane. Se você quiser uma amostra desse perfume. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser o frasco desse perfume. Eu também vou deixar o link na descrição. Para você. Esse é o meu review do RACIVAT X. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.